Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus e Todo-Poderoso Senhor. Amém. 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 Todos eles, glória ao Pai. Amém. Nós estamos na casa da presença do Cristo Senhor. Então você pode dizer, amém. O que vem com Deus? Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Espírito Santo Senhor. Graças a Deus que já nos perda a glória do nosso Senhor. Amém. Jesus Cristo de Deus da época. O Senhor é o meu pastor. Amém. 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 o Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui para a gente, para a gente nos agradecer e exaltarmos o nome do Senhor sempre que ele quer o Salmo sempre repetiu que ele nos diz assim leva-nos os olhos para a morte de onde me deu o socorro? o meu socorro vem do Senhor, que é feito o céu até a terra, não deixará vacilar o meu pé, aquele que te guarda não nos canejará eis que não nos canejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita o sol te mostrará de dia nem a nua semente o Senhor te guardará de todo o mal Ele guardará a tua alma o Senhor vai lá tu trata e a tua saída desde agora e para sempre amém Jesus, que Deus abençoe a cada um amém bem-aventurado são aqueles que são guardados pelo Senhor amém Jesus eu já vi podem se acertar por favor seremos o mais breve possível eu já vi aqueles homens mais bem armados guardarem tesouros e serem responsáveis por tantas coisas naqueles carros chamados carros mortos mas mesmo ainda assim alguém alcança condições de ir ali e de uma forma ou de outra tirar aquilo que ali se encontra como um grande tesouro mas jamais tem alguém sendo alcançado por aquele que o Senhor Deus amém a vida patatória Deus diz que o Senhor guarda tão bem mas tão bem que quando Moisés havia o seu corpo aleluia descido na serpultura ninguém encontrou ninguém achou e até hoje ninguém sabe onde é o lugar do seu serpulho amém até hoje ninguém sabe ainda que a Bíblia diz que o nosso adversário vai fazer a reclamação do corpo o Senhor guarda e diz o Senhor te abrienta amém o Senhor te abrienta coisa de Deus mistério de Deus bondade de Deus misericórdia de Deus glória de Deus que é você é verdade amém se você não sabia você é a glória de Deus você é perfeito como eu também nós com dificuldades nós com momentos difíceis somos a glória de Deus porque nós somos instrumentos da palavra de Deus e Ele nos guarda nós somos objetos santos da glória do Senhor e Ele nos guarda ainda que louvamos o serpulho do Senhor temos toda a dificuldade aleluia e nesta grande dificuldade com momentos difíceis a qual o Código Cantor que os irmãos têm um lado e a palavra do Senhor até agora temos de novo ainda que seja difícil para nós mas refaz para Ele ainda que esteja impossível para nós impossível para Ele uma realidade é meus amados e queridos irmãos aquele que o nosso Deus aleluia esconde no seu santo esconderijo está guardado o seu lado está guardado o seu amigo está guardado o seu ouvido está verdadeiramente aleluia escondido no esconderijo mortíssimo ninguém acha aleluia e se alguém querer tocar e querer passar pelo Senhor e não é fácil levantar da baixa aleluia uma coisa é queridos irmãos e o privilégio de sermos guardados pelo Senhor porque Ele disse que somos guardados como a menina dos seus olhos amém e só guardados como alguém que o lado seja o homem do Senhor não pode ser focado não pode ser não pode ser não é meu exemplo procurado porque se encontra com a propriedade peculiar do Senhor nosso Deus aleluia a realidade sobre tudo o que você ouve nesta oportunidade é você é alguém que Deus abonde a almanha que entregou em sacrifício o seu santo e o interesse para derramar o seu santo espadinhos mulher aquele santo que foi derramado foi derramado única e exclusivamente para nos atrair para Ele para nos trazer para Ele nos comprando pagando e além de comprar e pagar nos levar como próprio primo e trate quem pode dizer glória a Deus glória a Deus muitas vezes o dia a dia de muitos de nós possa Ele ser dias de dificuldade de prova de tribulação de dificuldade aleluia e até mesmo o avanço do nosso aniversário querendo matar roubar destruir Deus Deus nos manda dizer através da sua palavra aquele que é guardado pelo Senhor aquele que é nascido de Deus o maligno não corre que é você pode tomar posse desta verdade sobre a tua humanidade você pode tomar posse desta verdade para a tua vida aleluia você pode fechar os meus olhos ao.- você pode fechar os meus olhos para Sky por você aleluia você pode fechar os meus olhos e contemplar o seu dia você pode fechar os meus olhos aleluia E abrindo teu coração para Deus nesta hora Aleluia E dizer para ele Obrigado Senhor Porque mesmo que eu sinto fraco e falho e pequeno O Senhor me ama E todo o poderoso Por essa que te preocupo hoje Amém? Amém? Ele tanto te ama Ele quer que nós passamos Morar aqui eternamente nos céus Ele é tão poderoso Aleluia Que ele disse Que aquilo que é impossível É caminho para você É completamente impossível para ele Ele é tão extraordinário Que ele quis Que ele estaria conosco O pé O insignificante Alguém Aleluia Poderíamos assim dizer Irreconhecível pela sociedade Mas ele disse Eis que eu estarei conosco Todos os dias Até A consumação Dos séculos Amém? Até o último dia de corpo e de vida Neste mundo Até o último dia da existência Neste mundo O Senhor diz na sua palavra E você pode tomar posse E você pode crer Ele é antigo Todos digam graças a Deus Amém? Todos digam graças a Deus Amém? Amém? Hora dos te perguntas Amém? Amém? Nós estamos hoje Amados e irmãos Com a presença do Pai Do Trígio Do Espírito Santo É com os queridos Os irmãos queridos Que nos visitam Também nesta outra realidade Então os irmãos Que nós chegamos Para a presença de vocês Com vocês Os irmãos Aventura e Meremita Com a vermelha O Senhor Amém? 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 Senhor, nesta oportunidade, nós queremos que esteja a palavra do Senhor, para que logo em seguida nós possamos clarar, porque nesta oportunidade, Deus prepara uma santa ceia para nós, o corpo santo de Cristo. Senhor, você que se encontra com a sua Bíblia Sagrada, abra o texto que Apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 11, é uma advertência que o Senhor faz a cada um de nós, acerca do corpo do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus e amado Pai. Senhor, quem pode dizer amém? Amém! Silêncio na casa de Deus, não é o Senhor, 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 não é o Senhor. Senhor, o 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 Senhor O Espírito Santo cheia e cobre-nos nos caras e levou-nos nos nossos pensamentos. Ó Deus, primeiro, aleluia. Aleluia, Senhor, que amarela, seja o nome do Deus. Quem não concorda com a palavra que Deus traz essa aventura, sempre começa a dizer, guarda, Deus, se guia-te do mundo, aleluia, e coloque as pregas de cor de vida, e não pode ser a casa, se derrubida, e esclare as pernas da chuva, e esteja em seu lado, que é o lugar de sermos, o abençoado, o abençoado, o abençoado, aleluia, e o seu louco vai agitar a chegar mais perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, 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 que amarela, seja o nome de Jesus. E ele é o Senhor, que o Senhor vai, você vai proar, esta é a tua vida que você tem, que é para a tua amor, morra a minha situação, e tua vida que você tem, o Senhor, aleluia, 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 quando o céu respira, louva, quando o céu vive, ressalva, aquele que se achar, o Senhor, cheia o amor, cheia a emoção, glória a Deus, glória a Deus, Santo, 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 e que o Senhor, reza o nome do Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, a palavra de Deus, capítulo 11, de 1º aos Coríntios, versículo de número 23, assim diz, amado irmãos, porque eu recebi do Senhor, o que também vos me fez, que o Senhor Jesus, na noite, foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é, isto é, que será feito em quem? que será partido, que será dado por nós, amém? E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por nós, faze isto, quem morre aqui, glória a Deus, por serem de novo, depois de haver assinado, tomou o tabernácio, dizendo, isto é, isto é, isto é, o cálice, o cálice, da nova aliança, do meu sangue, que será dado por nós, aleluia, pode, aleluia, por serem de antemono, depois de haver assinado, tomou o tabernácio, dizendo, este cálice, é a nova aliança, do meu sangue, faze isto, todas as vezes, que eu beber, e diz, em, memória, de mim, demorança, do meu sangue, em lembrança, do que fiz, por autóquias, porque todas as vezes, que comer, esse, esse, não é outro, amém, e beber, cálice, do Senhor, ou seja, e beber, desuncarce, anunciais, a morte do Senhor, até que Ele, venha, aleluia-se, por isso, aquele que comer o pão, ou beber, cálice, do Senhor, indignamente, será réu, do corpo, e do sangue, do Senhor, examine-se, pois, o homem, assim, e assim, coma, do pão, e beba, do cálice, pois, quem come, e bebe, sem te servir, o corpo, come, e bebe, juízo, para si, eis, a razão, porque há, entre nós, muitos tragos, que, e não poucos, que não é, porque, se nós, julgássemos, a nós mesmos, nós, não seríamos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados, pelo Senhor, para não sermos, condenados, com o mundo, amém, há uma diferença, entre o que serve, e a Deus, e o que não serve, e esta diferença, aleluia, se ela está bem, clara, diante da palavra, do Senhor, todos digam, glórias a Deus, glórias a Deus, sed lässt, fala, amém, santo, f四, amém, amém, salmão, amém, 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 salmão, amém, amém, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto